Fala galera, beleza? Aqui fala JogaBel, Márcio e eu estou gravando mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do Planet Coaster, passando pelo nosso caminho do vídeo. Antes de começar o vídeo, se você é novo, caiu pra quietos ou já acompanhando o canal do Tensinho, o que você está fazendo aí? Apesar de se inscrever no canal e se inscrever no canal, não esqueça de deixar o sininho ativado, tá? E marca a opção todos, porque assim que sair vídeo de novo, o YouTube vai notificar, beleza? Lembre-se, são vídeos todas as terças-feiras e sextas-feiras, às 7h30 da noite, tá? Então, a partidária pode ser entrado aqui no canal, que se vai ter vídeo novo, beleza? E bom, você que já chegou, já deixa o like, curtir ou gostei, cumprir o que lhe chamar. E se possível, melhor ainda compartilhar o vídeo, tanto o vídeo quanto o canal, tá ok? Você vai estar me ajudando mais ainda, tá? E eu vou estar muito grato por essa ajuda, tá ok? Até porque eu estou com cerca de 16, faltando 16 inscritos pra chegar a 100 inscritos, tá? E eu estou preparando vídeo especial pra isso, beleza? Bom, pra quem viu o pessoal anterior, a gente estava, tinha começado o cenário, um banho da loja, tá? Um banho de loja, então eu vou continuar, tá? Clicar em jogar, modo carreira, e vamos continuar. Lembrando todos de vocês, tá? Minha Instagram vai estar na descrição do vídeo, tá ok? Twitter, Instagram, a parte do Facebook e o grupo do Facebook, tá ok? Na verdade, grupo não. Twitter, Instagram e a parte do Facebook, tá? O grupo do Facebook, eu fiz parceria, agora eu sugiro que você entrar no Plano de Contos no Brasil, tá? O link vai estar pra vocês aí, beleza? E uma série que eu vou seguir no Twitter, tá? O Twitter, Facebook, que saiu no meu perfil, é o último vídeo que saiu no canal, tá ok? Então, se você for, vai sair de novo, vou atualizando pra vocês, tá? Bom, acabou de carregar aqui, tá? Nesse tempo, beleza? Então, vamos lá. Quem viu no site anterior, a gente começou botando, né? O... Algumas coisas, tá? A gente botou os quiosques, né? Porque vai lembrar que esse cenário é focado em lucro de quiosques, tá? Botamos esse brinquedo aqui também, tá ok? E eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou botar mais um brinquedo aqui. Eu vou até... Botar caminho pra cá. Por quê? Não. Aqui, acho que é esse aqui, ó. Deixa eu fazer um... Eu vou botar esse aqui. Deixar assim. E eu vou tentar, com os falas, ajeitar aqui. Porque eu vou tentar, pra utilizar essa área aqui também, tá gente? Porque aquela área não tem muito espaço pra frente, tá? Então, eu até esqueci de pausar. Eu vou botar um banco aqui, ó. E tem que botar lixeira também, que eu não botei lixeira. Tá faltando lixeira, tá ok? Só controlei aqui. E aí? Oh, novo bugado. Ah, tá cheio, gente, nesse lugar que eu vou botar aqui, né? Lembrando a tosta, ok? Live todos os dias na Twitch TV, tá? Então o link vai estar aí pra vocês aí, pra vocês saberem onde é, tá? Todos os dias, volta de 8, antes de meia da noite, tá? Eu faço live lá, tirando o sábio que eu faço mais cedo, tá ok? Encontrar essa pandemia, às duas horas da tarde, tá? E domingo eu não faço live mesmo, tá? Ainda bem nem se acabar a pandemia ou não. Domingo eu não faço live, tá? Até porque é um dia de folga pra mim, tá ok? Porque eu tenho que finalizar as coisas do canal e ser um dia de folga porque ninguém é de ferro, né? Tá? Então sigam por lá, tá? Espero que vocês gostem. Principalmente pra galera que tá falando, ah, por que você não traz outros jogos aqui no canal? Me acompanhe lá nesse canal roxinho que tá na Twitch, que lá de vez em quando eu tô trazendo outros jogos também, tá? Aqui o foco é jogos desse universo de partilheções, tá ok? Que querendo ou não, também é o mesmo laço, só que lá eu trago outros jogos também, tá ok? Então espero que vocês curtam, tá? Se vocês não tem conta, tá ok? Eu crio uma conta rapidinha, tá? Só botar nome do usuário, senha, e-mail, tá ok? Qual a maioria de cadastro, vocês devem saber aí. Então espero que vocês curtam, tá ok? Então acho que é isso aí. Eu tô... Deixa eu ver como tá aqui, só o de funcionários aqui. Tá, tá tudo ok. Tá, isso aqui vou aumentar. Tá, tá 150. Aqui eu mudei, né? Acho que eu mudei aqui também. É, mudei. Vamos ver como vai dar as cores, tá? Vou tentar botar mais um brinquedo aqui. E vou fazer uma dupla de quiosques aqui, tá? Uma coisa assim, do tipo, tá? Vamos ver como vai dar as cores. Vamos ver como vai dar as cores. E por que você está ajeitando o banco? Lembrando a todos que esse cenário, a moda do seu objetivo é focada em lojas, instalações, hotéis, enfim. Então por isso que eu estou focando nesse que envolve esse objetivo, para facilitar para a gente cumprir esse cenário. Então eu vou botar aqui, isso aqui, só que eu vou botar de outra coisa. Tá, fechou, que está aqui. Aqui eu vou... Deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Tem que ter o código de carro, vou deixar... Vou deixar isso aqui, tá? Porque fica mais fácil para a galera... Então deixa eu desculpar aqui alguma coisa. Deixa eu ver o que tem aqui. Beleza? Eu vou deixar aqui 10 e 14. Ah, é, eu já tinha, né? Deixar 8 e 10, qualquer coisa que a gente tinha. Ajuste o preço, tá? Vou botar aqui os funcionários, tá tudo ok. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos ver se eu construí alguma coisa por aqui. Porque eu estou com poucos brinquedos e eu preciso aumentar aqui o... O lugar do parque também para poder te aumentar as coisas, né? Porque não está para depender do comercial de loja. O que a gente tem aqui? Qual é esse aqui mesmo? Esse aqui... Eu acho que é queda grande, queda simulada e queda invertida. Eu acho que é isso aí. Eu espero que seja é isso. Eu acho que é isso. Bom, eu já botei aqui, tá? Eu vou tentar tematizar o brinquedo, tá ok? Porque a gente sabe que nesse jogo é fundamental tematizar, tá? Então vamos lá fazer a tematização aqui. Deixa eu ver o que a gente tem. 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 Pronto, já tematizamos, tá gente? Eu fiz uma tematização de ficção científica mesmo, tá? Eu acho que a gente tem. Eu acho que não vai ser tão, tanta coisa, tá? Outra coisa que eu consigo falar com vocês, tá? Acabei de lembrar disso aqui. Mas outra coisa que eu consigo falar com vocês, tá? Eu consigo falar algumas coisas com vocês. Peraí, peraí, peraí. Na verdade, eu tô falando com vocês, tá? Eu vou botar alguns quiosques, algumas coisas aqui, tá ok? Que é o seguinte, tá? Deixa eu ver o que ele botou aqui, mas que é o padrinho, eu aposto, tá? Pra você vai acertar o link que vai estar na descrição do vídeo pra vocês, tá ok? É uma forma de você ajudar o canal que é mega importante pra gente conseguir manter o conteúdo aqui, manter as coisas, tá? Quem puder ajudar, eu vou estar muito obrigado pela ajuda, tá? E doi se vocês puderem doar, tá? Mas se não puder, faz isso, a gente entra em contato no link do e-mail, tá? Que vai estar na descrição do vídeo pra vocês. Pra poder ver o que a gente pode fazer, tá? Então deixa eu ver aqui. Vamos preencher algumas coisas que eu anotei aqui, tá? Carregar ali. Vou botar aqui, 14, tá? Qualquer coisa depois a gente abaixa, beleza? Sabe aquele dia que a internet não quer ajudar, né gente? É justamente esse dia. Tá terrível. 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 Ah, eu acho que eu posso levar a casa. Não é? Ah, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. A aqui é, ó. Aqui é o botão? Deixa eu pegar aqui. Aqui é o botão. Eu tô botando as plaquinhas aqui, tá, enquanto eu espero carregar aqui o... Não tem, ó, tem um outro aqui, ó, acho que não tem, não, mas beleza, vamos fazer o seguinte. Vou botar o... o cheese beef aqui mesmo, tá? E aí... E aí... E aí... E aí... Pronto, acho que agora vai... Eu espero que tenha uma ajudada aqui. É, cara, eu não posso abaixar muito o preço, gente, porque eu preciso lucrar aqui no coisa e tal, enfim, né. Mas beleza, acho que já deu uma boa ajeitada aqui. Vou aumentar pra 15. E aí... Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou pausar o vídeo aqui. Vamos... Talvez, tá, gente? Talvez eu faça alguma coisinha off, tá? Pra tentar ajeitar essa... A instalação e fazer uma forma que... Ajude a lucrar aqui. Pelo menos pra cumprir o próximo primeiro objetivo, tá? Então, espero que... Um pouco diferente em relação ao... YGTO, tá ok? No próximo, já saibam, tá? Mas como eu falei pra vocês, vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, obviamente, vai continuar... Esqueci de fazer um negócio aqui, ó. Salvar o cenário. Obviamente, se não, né? Então, como eu falei... Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Minha inscrição vai estar na descrição do vídeo, tá ok? O link do padrinho, do após, vai estar na descrição do vídeo. Meu e-mail tá tanto pra adoção quanto pro contato profissional. E se eu usei alguma música, vai estar na descrição do vídeo em qualquer que eu usei. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Abraço! Fui! Tchau, tchau!